Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, já deixa aquele like pra ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, temos aí mais uma bomba, cara, eu vou estar deixando o link na descrição A Sony é um rumor fortíssimo, parece que nos bastidores a Sony já está comentando E começando já a trabalhar pra provavelmente trazer os jogos de Playstation 3 via emulação Pro Playstation 5 pelo menos, porque parece que realmente o Play 4 infelizmente não tem jeito Parece aí que eles estão discutindo sobre isso e parece que realmente o Playstation 4 Se eles trazerem via emulação, pra que os jogos não tenham necessidade de rodar via nuvem O Playstation 4 estaria descartado, no caso, e só trabalharia com o Playstation 5 O que já é alguma coisa, eu falei que a máquina podia E olha que eu não sou nenhum entendedor de hardware, mas acho que não precisa ter tipo um especialista E aqui na matéria, que eu vou deixar o link na descrição, pessoal Eu vou estar lendo aqui pra vocês Que no caso é o seguinte A Sony pode estar trabalhando para trazer jogos de Playstation 3 via Playstation 5 sem necessidade de nuvem Isso de acordo com o site Vertuber, o jornalista Jeff Grubb De novo esse cara E pra galera que fica aí, nossa, vocês só vivem de rumores Vocês falavam isso do Spartacus e ele chegou aí, o novo serviço da Plus Falou que só vivia de rumores Então galera, tem certos rumores Que a gente tem que levar em consideração, cara Não dá pra gente descartar Não tá vindo de um insider desconhecido, nem nada do tipo Tá vindo de um jornalista que já fez aí vários acertos E então a gente tem que dar uma credibilidade Tá passando pra vocês aqui Tá informando vocês Porque nem todo mundo vai ficar clicando nos sites pra ficar lendo essas notícias Então aqui via Youtube, você escutando fica muito mais fácil, mais prático E aqui dizem que as fontes indicaram que nos bastidores a Sony Já tá trabalhando em uma solução pra emular jogos de Playstation 3 no Playstation 5 No início da semana, ela anunciou a nova Playstation Plus Com os seus catálogos ali, níveis de assinatura E no nível Premium ou Deluxe Que é pra gente aqui, no caso No Deluxe não vai ter jogos de Playstation 3 Porque ele só via nuvem A gente não tem disponível aqui no Brasil Mas como diz aqui na matéria Vão ter jogos de Playstation 1, Playstation 2 E o PSP O Playstation 3 fica de fora Porque ele só tá disponível no Premium Nos países que tem aí o PS Now disponível E aqui diz No entanto Embora a maioria desses jogos esteja disponível para download E reprodução no PS5 via emulação A Sony confirmou que jogos de Playstation 3 só poderão ser reproduzidos via streaming na nuvem E de acordo aqui com o Grubb do site lá No entanto o serviço pode eventualmente receber emulação de Playstation 3 Semelhante aos outros sistemas retro Play 1, Play 2 E parece também que a Sony pode estar trabalhando na emulação somente para o Playstation 5 Parece que o Playstation 4 eles vão descartar Infelizmente Deixa eu ver o que mais aqui E aqui eles explicam que vale ressaltar que emulação não significa retrocompatibilidade Acho que ainda dá pra entender É provável que caso a emulação aconteça algum dia Somente os títulos de Playstation 3 disponíveis no PS Plus Ou talvez na Playstation Store é que poderão ser aproveitados Na minha opinião são jogos que só vão estar no serviço Independente se você comprou ele lá na época da loja da Playstation Store No Playstation 3 por exemplo Você não vai poder Se ele não estiver disponível no serviço Você não vai poder fazer o download Né E cara Essa é uma Na minha opinião Eu vou trazer um vídeo depois só sobre isso Que eu vou falar aqui agora Que eu sei que tem muita gente que além de querer ter o download de jogos do Play 3 Queria também que os jogos, os exclusivos do Saíssem em Day 1 E isso é uma coisa que eu vou trazer à parte Talvez eu faça um vídeo só sobre isso Né Porque Eu pelo menos nessa parte discordo Que eu acho que vai tirar a qualidade dos exclusivos aí do Play Né Mas Eu vou trazer um vídeo só sobre isso Eu vou trazer um vídeo só sobre isso Tá Mas vamos trazer a questão aqui do Play 3 Que é o que todo mundo quer Eu acredito que a grande maioria vai ficar chateado se o Play 4 ficar de fora Mas galera É aquilo Realmente o Play 4 parece que não tem Capacidade alguma Talvez Talvez O Playstation 4 Pro Mas mesmo assim eu também não acredito muito Né E talvez isso chatearia mais ainda a comunidade Porque pô Vai botar jogo de Play 3 no Play 5 E vai deixar o Play 4 de fora A galera já vai ficar bolada Imagina se botar o Play 4 Pro E a galera do FAT e do ELIM ficar de fora Aí vai Vai acontecer uma revolução aí Na comunidade do 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 Playstation Né Então cara Essa notícia aqui Cara é muito boa Mesmo se tratando de um rumor Se tratando de um rumor Se ela conseguir fazer com Pelo menos ROD via emulação Jogos de Play 3 Cara Aí sim A biblioteca do A biblioteca vai ficar completa Cara Porque Pra quem nunca viu Depois vocês Tem vídeos aí no Youtube Vocês podem procurar depois Das pessoas mostrando o catálogo De jogos do Do PS Now E cara Os jogos de Play 3 Que tem ali Tem todos os Os clássicos Os exclusivos Os multiplataformas Mais procurados Então eu acho que A gente aqui De início Perde muito Do serviço Do serviço Não tá trazendo Jogo de Play 3 Eu sei que tem muita gente Que não teve oportunidade De pegar um Play 3 Né Eu felizmente Tenho o meu Se eu quiser jogar Qualquer jogo É só eu conseguir Comprar o jogo Pra poder jogar Qualquer um Que eu quiser Eu vou conseguir jogar De boa Mas existe aquela galera Que com muita dificuldade Já comprou um Play 4 Play 5 Não vai querer gastar dinheiro Pra comprar outro aparelho Por mais que o Play 3 Hoje você encontre De certa forma barato Até pelo preço Da própria assinatura Anual Que é praticamente 400 reais Você consegue achar Um Play 3 Mais ou menos nesse preço Se ele não tiver Se ele tiver com dois jogos Ou não tiver jogo nenhum Você consegue achar Por esse preço aí Às vezes até mais barato Então isso é uma coisa Que realmente É Meio que Deixa o serviço Um pouco desfalcado Né E Cara Que bom Que pelo menos Há esse rumor Que a Sony Pode estar já discutindo Porque ela Com certeza Viu que a galera Reclamou E esse é o poder Que a gente tem A gente tem que chegar E reclamar Essa coisa não está boa Os exclusivos Por exemplo Se tiverem um dia Começar a cair a qualidade A Sony não vai ter mais a desculpa Vai ter que colocar O Os jogos Deem um ano Serviço Não vai ter mais a desculpa Entendeu Então Ela provavelmente Viu a reclamação Da comunidade Pô Porque pô A grande esmagadora A maioria não está Não tem o serviço Do PS Now Cara Principalmente a gente Aqui do Brasil Que somos Grandes consumidores De games A gente precisa Desses jogos aqui Que tem muitos clássicos Muito interessantes De Playstation 3 ali Entendeu Você tem A franquia Resistence Você tem ali Os Os Godes De Play 2 Que são retro Você tem o God 3 Você tem o God Ascension Principalmente Que esse é mais difícil ainda Porque ele só tem No Playstation 3 Né Você tem o Playstation All Star Você tem Você tem muita coisa É outra coisa É outra coisa Que eu queria entender Por que eles não botaram Jogos de PS Vita Botaram até de PSP Eu parei pra pensar Aqui De fato Os exclusivos Do PS Vita Em sua grande maioria São retros De jogos de PSP Jogos de Playstation 2 Por exemplo Todos os Gods Que tem no Vita Ou são de PSP Ou são de Play 2 Não tem um God Específico do PS Vita Né Talvez ali Os únicos exclusivos E um que já foi até Remasterizado pro Play 4 Que é o Gravity Rush Talvez um único Que possa Os únicos dois Que valem a pena De toda a biblioteca do Vita É o Uncharted Que eles poderiam até Fazer um remaster Já que eles não pensam Em lançar a biblioteca do Vita Uncharted Abismo Dourado Golden Abyss E Killzone Mercenário São esses dois Que ele podia trazer Aí né Acho que Que vale mais A biblioteca do Vita Porque o resto É tudo jogo japonês Que a maioria desconhece Agora o Playstation All Star Tem no Playstation 3 Os Gods Como eu falei Não tem nenhum exclusivo Específico do Vita O Gravity Rush Já foi remasterizado Pro Play 4 Né Mas eu acho Que ainda pode ter Alguma coisa do Vita Vou dar uma pesquisada Depois na biblioteca do Vita Pra ver se tem Algo Assim A mais que ela possa trazer E eu não Não esteja lembrando aqui Né Mas enfim Pessoal Que bom que ela Pelo menos Porque a biblioteca do PS3 É riquíssima Você tem ali O Revelyn Sword Mano tem muita coisa boa Revelyn Sword Nem tem troféu E os jogos O Metal Gear Metal Gear Solid 4 Tá no PS Now Não tô lembrado Até porque Quem tiver PS Now Assinado aí Em conta estrangeira Me diga aí nos comentários Entendeu? Mas ela poderia botar Os jogos Aumentar Ah, a gente não tem esse jogo No PS Now Vamos botar via emulação Então, cara A biblioteca do PS3 É riquíssima 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 E a Sony Tá dando mole Em não trazer É... A biblioteca Pra download Pra o resto dos países Que não tem o PS Now Disponível aí Enfim Diga aí nos comentários O que vocês acharam Desse rumor Ficaram animados Eu fico, cara Infelizmente, galera É... Ela parece que vai descartar O Play 4 Infelizmente Eu queria muito Que ela trouxesse aí Pro Play 4 e Play 5 Mas parece que Só vai sair realmente Se for sair Só vai sair Pro PlayStation 5 Parece que o Play 4 Realmente não tem capacidade De poder bruto Pra rodar jogos De PlayStation 3 Infelizmente, né Complicado Enfim Diga aí nos comentários Aquele like Compartilha E... Faça de tudo Que eu já pedi Se puder Vira membro Pra tá dando aquela força Extra pra gente aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis